Eu vi ele Vem pra cá, Felipe, vem pra cá, vem pra cá Derrubei Um tirão Um tirão Esse cara aqui Um squad, um squad, um squad Ai, caralho, volta, 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 volta Vou, 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 vou Vou, 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 vou O que médico, bebida? Um barba Parabéns Brilhasse Peguei um Deita aí outro lá em cima, vim. Jelai, caralho. Nossa. Olha, 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 olha aí. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Peguei, moleque, respeita. Você viu a lesão que eu dei no... Tchau, tchau.